Nothing more for you Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Agora é minha vez aqui de bater um papo com vocês Já entrevistei quase todos eles aqui Nesses 20 anos que eu tenho de programa Variedades Quer dizer para vocês da emoção que eu estou sentindo de estar com vocês aqui Lendas da música popular brasileira E vocês são exemplo para muitos que estão começando agora E muitos talvez não respeitem a história de vocês E eu sempre digo, fazer sucesso é difícil Agora manter, meu amigo, a gente vai ver com o tempo, né Leonardo? Com certeza, mas eu acho que todos esses artistas novos aí Curtem bastante, Chitão Chororosa, Zé Luciano, Leandro e Leonardo Eu acho que eles respeitam bastante Porque nós somos a grande essência, a raiz da verdadeira música sertaneja Embora houve uma mudança muito grande de ritmos Isso é normal isso, né? Mas a sequência que eles vêm dando para a gente aí Está muito gostosa de ver A gente tem muito respeito por eles também Estão construindo a história deles também, né? Não tem jeito de você pular etapas, né? A gente também, quando... Eu, mas o Luciano, quando começamos, que somos, na verdade, dos três aqui Das três duplas, vamos dizer assim Chitão Chororosa, Leandro e Leonardo e Zé Zé de Camargo Três em um, o disco, o LP, o disco do Chitão Tinha um cara ali, um discotecário em Goiânia E os discos naquela época chegavam primeiro nas lojas de discos Do que nas rádios E ele ficava me avisando Ele me avisava Ó, chegou o disco novo do Chitãozinho Chororó Eu ia lá Quando a rádio tocava eu já sabia a música Eu já tinha o disco Tanto eu como o Leonardo Com certeza O Leonardo era a mesma coisa também Membros isso Saiu, o Leonardo veio e fez sucesso O Chitão já estava, o Chororó já estava fazendo sucesso muito tempo Aí o Leonardo veio e fez sucesso E em seguida Zé Zé de Camargo e Luciano É gostoso, é por isso Porque eu lembro que muitas vezes Se o Titão Chororó ia fazer show em Goiânia Eu ficava na porta do hotel Esperando pra ver, saindo Entrando na vã pra ir pro show Como fã Né Isso que eu acho bacana E isso que acontece hoje Com os artistas Eu vejo muitos artistas falando isso da gente hoje Falando que eu Nossa senhora Eu ficava na porta do hotel Eu vi Maria Mendonça, por exemplo Falar que um 14 anos fugia de casa Que a mãe dela é evangélica Fugia de casa Quando a gente ia fazer show em Goiânia Pra ver o show Então isso é gostoso É um ciclo natural da vida Que a gente tem que respeitar Quem veio antes Eu sempre digo Que fez uma estrada Construiu uma estrada Pra gente trilhar nela Depois com mais facilidade Esses dois Principalmente aqui Fizeram isso E depois o Leandro e o Leonardo É com uma pequena E depois o Leandro e o Leandro E agora vem mais um punhado E aí vai né E aí vai Muito obrigado Nós agora já estamos entrando Pra 53 anos de carreira Mas quando a gente gosta do que faz Os anos passaram A gente nem percebeu Por isso que nós estamos aqui O bom da vida É estarmos juntos ainda Depois de tantos anos Sumindo no palco E trazendo alegria Pra plateia Isso que é História de vida né Graças a Deus Vocês não ficam velhos nunca né Estou falando que vocês não ficam velhos nunca Vocês estão sempre Sempre trabalhando musculação Sei que pensa Não precisa né Eu acho que o físico Acho que a saúde é o principal Pra gente estar num palco bem Tem que cuidar da saúde Isso a gente faz Todos nós aqui fazemos isso Com frequência E graças a Deus Estamos aqui com saúde Pra continuar nossa história Bacana né Luciano Eu fico muito feliz De ver vocês todos juntos Muita gente não tem essa oportunidade De estar reunindo amigos Vocês se unem como amigos Mesmo pra cantar E pra cantar né Pra fazer o que a gente mais gosta Que é cantar E realmente Quando a gente tem essa oportunidade De estarmos juntos É uma felicidade pra ambos aqui Daqui sai conversa Sai piada Brincadeiras Risada É muito bom contar assim Os amigos juntos A gente gosta demais Pra fechar com chave de ouro aqui Aqui tem história né Aqui tem história com o Sandy e o Júnior Que fizeram e aconteceram E aqui também fez história né Porque hoje por exemplo Você não tem Você por exemplo Que consta essa história Seu Francisco Um belo filme que fez E tudo mais Não tá aqui Mas você sempre levando o nome dele E você sempre levando o nome do seu irmão né O Leandro Acho que isso que vale na vida também né Da onde eles estiverem Tá aqui ó Tá aqui Ele é ele Você tem que pôr o Leandro aqui também Vai ter que fazer essa tatuagem Vou botar todo mundo que já foi embora aqui Eu vou ficar pra cima do jornal Que eu vou Mas é verdade Uma história linda isso aí Vocês não continuaram no trabalho Que vocês começaram lá também É com certeza Acho que o Leandro e o Leonardo Deixou uma história Uma história muito legal Muito legal aí Que hoje o povo Ainda regrava as músicas da gente né O pessoal me pergunta Por que o Leandro Grava uma música nova Pra quê O pessoal quer ouvir as músicas antigas E tem os artistas novos Que vem regravando E fazendo sucesso Então mesmo que a gente Estivesse gravando E tocando rádio Com a gente Então é por isso que eu não gravo E muita preguiça também Apesar da pressão Mas foi mais de três perguntas Porque a gente hoje em dia Você entra pra conversar com os caras Eu tenho 20 anos que eu tô trabalhando E eu faço a noite Só a noite durante esses 20 anos Duas perguntinhas tá lá Mas também que ele tem a Arleide ali Pra dar um comando geral E facilita a coisa Pessoal Vamos encerrar com uma música Que talvez não seja de vocês aí Que vocês sempre encerram o show aí Uma capelinha Vamos encerrar lá no palco Aí você pega lá no palco É mais bonita Então deixa a mensagem pra galera Que tá curtindo Feliz Natal pra todo mundo Não chegou também ainda Já aguarda não Mas já aguarda pro final do ano Feliz Ano Novo Dia dos namorados É já aguarda Um beijo pros namorados Dia da mãe já passou Dia das mães já passou Feliz dia dos pais Vai aguardando essas mensagens nossas aí tudo Deixa a mensagem Um grande beijo pro namorado do Zezé E feliz dia dos namorados Ah não é bom pra mim é seu Beijão pra vocês Cuiabá, Mato Grosso Amo vocês Valeu Eita Paula Não, Eita Paula Vou contar um negócio aqui Um babado do amigo Pera aí Ele foi me cutucar Um amigo Tem hora que fica o Chitão e o Chororó cantando Tem hora que fica só o Zezé e o Maurício cantando Tem hora que fica só o Leonardo E eu tô o Chitão e o Chororó cantando E eu concentrado aqui Sentado na cadeira Que a gente fica ali de trás sentado Eu sentado aqui Fechei o olho e tô cantando Mas o Chitão e o Chororó vindo Isso aqui no fone Eu não lembro o que música é E eu E o Delirão cantando aqui e tal Esse Esse Ele deu um beijo na boca dele Ele levou um susto Não deu tempo de filmar, cara Eu queria estar filmando muito rápido Eu tô aqui com o olho fechado Com um pouco aquela boca Fechei assim Que os beijos assim Não deu tempo nem de mexer a língua O Chitão chamando Agora não fecha o olho mais não O Chitão chamando Você chamando Zezé, Luciano Eu falei Não dá O Zezé tá lavando a boca aqui Que o Leonardo beijou ele Deixa eu encerrar Senão a Elende vai me matar Com a produção dela aqui Pessoal, obrigado E esses aqui é lenda, hein Fazer sucesso é difícil Agora bater sucesso De mais de 30, 40 anos É só pra esses aqui Amigos Pra você Tamo junto Mas ela sabe Que depois que cresce Que o dia passa E me quer voar Eu queria continuar Mas o destino Quis-me não variar E o olhar De minha mãe Na porta Eu nem sei Só Pra minha frente Se o celular Nothing more For you